Senhor Presidente, deputado Pedro Uxay, aqui em Saúdo, por extensão os colegas deputados nesse retorno do recesso parlamentar, manifestar aqui que tive a oportunidade nesse período de visitar muitas lideranças, mais de 80 municípios gaúchos, falar com prefeitos, vereadores, sindicalistas, pessoas, empresários, enfim, de todos os setores. E resumo tudo numa frase, presidente, as finanças das famílias estão destruídas, a descapitalização é geral, as poupanças foram consumidas, os agricultores estão plantando cada vez mais e melhor e sobrando menos, e às vezes não sobra para a manutenção das suas famílias. E aí vem a pergunta, como manter a família só com trabalho e educação? Não, é preciso ter renda. E nesse sentido, eu queria agregar aqui, para uma reflexão geral da Casa, o que o Censo Agropecuário do IBGE mostra. Concluir. Para concluir, presidente. Meio rural envelhecido, jovens abandonando a atividade e a concentração fundiária em crescimento. Portanto, presidente, e essa Casa tem responsabilidade nesse processo, e aqui tramita a medida provisória 839 e a 842, para que nós possamos também fazer com que esse público da agricultura familiar tenha o abrigo da Lei 13.606 e se possa efetivamente apresentar algum socorro nessa hora de desespero. Bom retorno, bom trabalho e que a gente possa ajudar esses agricultores que muito precisam. Obrigado.